Registrado no final da manhã dessa quinta-feira o boletim de ocorrência policial de lesão corporal dolosa contra o deputado estadual Geraldo da Rondônia trouxe detalhes da ação insana tomada pelo parlamentar que atualmente é membro do Conselho de Ética da Assembleia Legislativa de Rondônia. De acordo com o comunicado, relatado pelos policiais que atenderam a ocorrência, o deputado chegou visivelmente alterado e, utilizando seu cargo, exigiu falar com o diretor da Energiza. A recepcionista afirmou que o diretor não estava e foi nesse momento que Geraldo da Rondônia simplesmente surtou e começou a ofender a funcionária da Energiza com palavras de baixo calão, ameaçou de incendiar o prédio com todos os trabalhadores dentro. Assustada, a funcionária chamou o vigilante da empresa, que ao chegar se tornou alvo de ofensas do deputado. Além disso, ele foi atacado com chutes e socos por Geraldo da Rondônia, que precisou ser contido por uma equipe de segurança da própria Assembleia Legislativa de Rondônia. Com a chegada da polícia, o deputado estadual se acalmou e foi levado para a delegacia, onde o vigilante preferiu não prestar queixa contra o parlamentar. O motivo que teria provocado a fúria de Geraldo da Rondônia seria uma dívida de quase um milhão com a Energiza, que levou do seu salário verbas indenizatórias. O motivo que teria provocado a fúria de Geraldo da Rondônia e o deputado estadual se acalmou e foi levado para a fúria de Geraldo da Rondônia.